Oi, sejam bem-vindos a mais uma receita. Eu sou a Nay e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer um recheio branco fácil e rápido. Um recheio base de leite condensado que é coringa. Então, tá bom? Bem comigo. Então, eu vou iniciar acionando na panela uma lata de leite condensado. Já sabe, raspa bem para não desperdiçar. Eu não sei vocês, mas quando eu assisti aqueles programas de culinária na televisão, sempre sobrava bastante ingrediente no potinho. Eu ficava agoniada com aquilo. Então, eu gosto de raspar até a última gotinha para não desperdiçar. Vou adicionar aqui 50 gramas de leite em pó, de qualquer marca, sem açúcar, tá? São cinco colheres de sopa. E uma colher de sopa de manteiga ou margarina, sendo uma colher não muito cheia, é uma colher mais nivelada, tá? Dessa maneira. E agora eu vou misturar todos esses ingredientes até o leite em pó se dissolver completamente no leite condensado. Essa daqui é uma das dicas de você misturar o ingrediente em pó no leite condensado, assim facilita dissolver e não ficar nenhum gruminho. Olha só, tudo bem dissolvido. Vou adicionar aqui duas colheres e meia de sopa de amido. Se quiser adicionar o amido, já junto com o leite em pó também já pode, para facilitar. Novamente, mistura, 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 para dissolver bem. Vou adicionar aqui uma caixinha, 200 gramas de creme de leite, aquele de caixinha mesmo, mas eu tô usando o creme de leite, não tô usando a mistura láctea, tá? Se você quiser usar a mistura láctea, precisa alterar um pouquinho a quantidade de margarina. Daí, se você me pergunta aqui nos comentários, que eu te respondo. Vou adicionar junto 240 ml de leite ou uma xícara. E esse recheio branco é um recheio coringa, que você pode utilizar para adicionar frutas, geleias. Ele é muito coringa, dá muito certo, com vários sabores. E fica comigo até o final, que vai valer a pena. Eu vou te ensinar alguns truques para não ter erro. Tudo misturado, nós vamos levar ao fogo. Leve esse recheio em fogo médio, mexendo sempre, principalmente o fundo, a lateral, para não grudar, porque senão ele pode escurecer facilmente, por ser um recheio claro, pode amarelar. Então, vai mexendo aqui sempre, até começar a borbulhar, até começar as primeiras bolhas. E uma dica, às vezes tem panelas que acabam queimando o fundo. Se você perceber que grudou um pouquinho no fundo da sua panela, fica sempre de olho. Eu sugiro você trocar. Pega o recheio, transfere para outra panela rapidamente, para não ficar na panela com aquele fundo queimado, tá? Já aconteceu comigo, eu vou e transfiro para outra panela. Chegou nesse ponto, tá vendo? Começou a borbulhar. Começou a fazer bolhas. A partir desse ponto que começou a borbulhar, eu vou baixar o fogo. Vou deixar no fogo baixo. baixo e vou cozinhar aqui por mais quatro minutos. Quatro minutos no fogo baixo. Ele vai começar a borbulhar menos, mas isso é por ser um recheio branco, claro, e nós não queremos queimar ou escurecer. E enquanto isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, acabou de conhecer, acabou de chegar por aqui, eu queria te convidar para você já se inscrever. Clica no botãozinho que tem aqui embaixo do vídeo. Aproveita, já clica agora, vai aparecer um sininho, clica nele também, assim você sempre vai ser avisado das receitas que eu postar aqui no canal. Tem várias receitas fáceis iguais a essa para o dia a dia, que com certeza você vai gostar. Olha só, mexer aqui por mais quatro minutos e o ponto é esse daqui, que você vai pegar um pouco do recheio, deixar cair. E olha só, o finalzinho ele vai caindo em partes e o que cai não se mistura o restante do recheio. Então, você tem que observar o ponto também. Vou mostrar mais uma vez. Derruba um pouco. O que caiu não se mistura. Nesse ponto aqui, então você pode apagar o fogo e pode retirar do fogo. Olha só, retirei do fogo. E um truque que eu gosto, assim que eu retiro do fogo, é mexer com a panela ainda quente por um minuto. Para começar a resfriar, e daí evita de fazer grumos fácil, porque a gente vai resfriando enquanto mexe. E também, se ficou algum gruminho, a gente já retira com a espátula. Então, mexer com a espátula, assim que retira do fogo para começar a resfriar, é um truque que eu acho que deixa ele mais cremoso, mais lisinho. E enquanto isso, se você já assistiu até aqui, se você está gostando, já curte aqui, deixe o seu joinha para saber se você gostou. E também, envia para aquele amigo, familiar, que você sabe que vai gostar. Se você conhece alguém que faz bolos em casa, ou bolos para vender, envia para essa pessoa que com certeza vai ser muito útil. Diz que você lembrou dela, que com certeza ela vai gostar. E agora vem uma parte muito importante, que é deixar esse recheio descansar, porque ele vai ficar com uma consistência diferente do que está aqui. Cubra bem, deixe o plástico aqui em contato com o recheio, e agora nós vamos deixar descansar. Eu vou levar para a geladeira por duas horas, e eu já volto aqui com vocês. Bem, meus queridos, aqui está, depois de duas horas na geladeira, e vamos ver como ficou. Olha só, fica bem consistente, porém macio. Se você quiser mais firme, é só cozinhar por um minuto a mais. O que você achou? Me fale aqui nos comentários, se você gostou dessa receita. Olha só que maravilhoso! Bem, meus queridos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu te espero aqui, no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus! E veja aqui.